Lá tem os remerfus Um povo resgatado e um povo arrependido E eles vêm comigo Refinados como a prata no fogo Transformados pelo Espírito Santo Lá vem os remidos Um povo resgatado e um povo arrependido E eles vêm comigo Refinados como a prata no fogo Transformados pelo Espírito Santo Chuva de avivamento aqui Eu posso ter, posso sentir São ondas que invadem a cidade Trazendo libertação Chuva de avivamento aqui Mais sobre mim, mais sobre ti Toda a terra está cheia da glória de Deus La, 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 la La, 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 la La, 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 la Uh, 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 uh Aventuamento Lá vem os remidos Um povo restaurado e um povo redimido São milhões e são milhares a adorar Um cordeiro imolado, um leão da tribo de Judá Chuva de avivamento aqui, eu posso ver, posso sentir São outras que invadem a cidade, fazendo libertação Chuva de avivamento aqui, vem sobre mim, vem sobre ti Toda a terra está cheia da glória de Deus Avivamento, avivamento Queremos o avivamento Queremos o avivamento Queremos o avivamento Queremos o avivamento Avivamento